Bom dia! Bom dia! Olha o Thales ali! Hoje eu e Thales estamos fazendo o nosso pedalzinho de manhã. Hoje vai ser um pedalzinho um pouquinho mais forçado para o nível do Thales. E de uns 40km mais ou menos, talvez um pouquinho mais. Que a gente chama aqui em Chapecó de o caminho do espelho das águas. Uma estradinha muito legal para mostrar para vocês. Agora começa a montanha subida. Já andamos 8km. E a cidade até aqui. E vai ser assim. O Thales velho sofrendo em quantia. Mas é o preço do esporte. Mais pra frente nós vamos fazer outro vídeo. Na subida. Quando o negro estiver morrendo a gente vai fazer um videozinho ali. Tá bom? Até depois. Estamos nós. Na serrinha. Subindo que nem uns loucos. Aí já sofrendo. O Thales já está fazendo marchinha leve. Sofrendo igual um condenado. Mas é isso. Pra gente ficar um pouquinho as pregas né. Pra alongar as coxas. Mas vamos nós. Vamos lá. Aqui é só morro. Subida. E mais subida. Uma aguinha descendo aqui do lado. Os aviários lá. Esse é o ideal. Do mountain bike. Olha que ruim. Só pedra solta. Tá molhado. Que choveu ontem. Ia pilotando com uma mão. Esse é o ideal do mountain bike. Montanha. Olha lá. Mais subida. E mais subida. E nós aqui. Sofrendo. Lá em cima a gente faz outro vídeo. Vambora. Olha que legal. Passamos do morro. Olha a visão que nós temos aqui. E aí Thales? Estamos firmes. Firme né? Sim. Estou tripidando pra caramba. Mas estamos firmes. Fazendo o nosso pedalzinho de hoje. Vamos lá. Olha o Thales dando um pau na frente ali ó. Lindo demais né? Bom demais. Saúde. Pedalar. Fenomenal. Vamos lá. Chegamos aqui na BR. Agora. Nós tínhamos duas opções. Voltar pela cidade pela BR. Ou voltar por onde a gente veio na terra. E nós optamos por voltar na terra. Tem bastante subida. Tem bastante terra. Mas tem menos trânsito. É. A BR é complicada. Tem muito trânsito. Mas dá uma olhada no caminhão. Como que vem. Tem chutado ó. Jesus. Olha só. Caminhão do leite. Olha. O pior motorista desse no mundo é leiteiro. É o pior. Vamos lá? Comeu já? Vamos. Vamos pra terra. Vamos. Vamos que tem muito chão pela frente ainda. Olha a galera vindo chutado ó. Vambora. Os caras vem comendo acostamento. Vambora. Olha esse caminhãozinho. Vambora. Vamos. Vamos. Falei seu óculos. Vamos nessa. São os. Ahn? Ficou tudo em baus. Vambora então. Ficou. Vamos pro chão. Vamos pra cá. E aqui vamos nós. Vamos pro rodeio. É, eu rodei, tem uma plaquinha ali. E vamos nós. Mais 20 km para voltar agora, Thales. Um novo pique. Vai dar 40 km. Como é uma barrinha, está de boa. É, vai dar uns 40 km o pedal de hoje. Muito bom. Então, é isso. Eu vou parar de gravar agora porque eu preciso fazer força. Valeu! E aí, Thales? Está gostando? Mais. Nós fomos... É cansativo. Mas aí, olha. Compensa. Compensa. Nós fomos para lá daquelas montanhas lá. Fomos até lá do lado de lá. Voltamos para esse vale aqui. Estamos no alto da montanha. E lá é Chapecó. Lá, naquela cidadezinha lá longe, lá é Chapecó. E tem que chegar até lá, hein? É. E é muito... Recompensador. Pedalar. Não é? É... É nessas horas que a gente vê a grandeza de Deus. Há dois meses atrás, eu estava quase morto. Para no acidente de trânsito, né? O cara me atropelou. Estava pedalando. E... Estava internado numa ala de neurocirurgia para operar o cérebro. E... Deus fez com que a minha recuperação fosse fantástica, rápida. Sobrou essa cicatrizinha aqui para contar a história, essa da testa aqui. Para lembrar, né? Da grandeza de Deus. E hoje eu estou aqui pedalando com o meu filho mais velho, Thales. E... Saudável. Forte pra caramba. Mais forte do que antes. Um peinho de 40 anos. Vai ter perdido tanto. Não é? Deixando um piado de 18 anos para cá. Não deixa nada. É isso aí. Muito bom. Vamos dar uma descansada aqui. Vamos seguir para casa. Foi. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL